Vamos lá, pessoal! A aula de hoje, a gente vai falar de um produto que vocês já me perguntaram bastante, e isso eu tô trazendo essa informação tanto dos nossos encontros online mesmo, quanto das nossas aulas presenciais. A gente vai trabalhar com um produto que é específico da Make, e neste caso, tá? É uma aula para alta temperatura. Para a gente usar esse produto, esse produto a gente não consegue usar na baixa temperatura. Porém, a técnica de extensio, aplicação do extensio, como eu vou utilizar? Se vocês trocarem os esmaltes e adaptarem os esmaltes que vocês já utilizam para a prática da técnica que eu vou apresentar hoje, tudo bem, vocês podem queimar a peça em alta temperatura. Mas para utilizar os materiais da aula de hoje, o SW e o wash que eu vou apresentar para vocês é só alta temperatura, tá? Então, vamos lá! Esse daqui é um produto que é da linha SW, tá bom? Ele é o SW305, o nome dele é o Cobalt Wash. Pronto! Ok? Fez o print aí todo mundo na tela? Beleza! A Make tem, dessa linha de wash, uma linha específica, tá? Ela é SW, mas ela é vendida até em potes menores, e na verdade são óxidos. Muitas vezes a gente encontra esses óxidos, normalmente a maioria dos ceramistas trabalha com óxido para trabalhar aí desenho, fazer alguma interseção, fazer um efeito na alta temperatura. E aí, o que que acontece? A Make lançou essa linha, que essa linha vem pronto para uso. Como que a gente, normalmente, a gente compra os óxidos em pó? E aí a gente tem que fazer uma mistura com água, e aí a gente faz aplicação na peça. Pronto! Essa é uma técnica. Aqui, a gente tem o produto pronto na forma já líquida, tá? Na forma pronta para uso e super concentrado, tá? Normalmente, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, ah, eu quero criar um efeito com ele, a gente aprende que a gente tem que até dar uma diluída em água nesse produto, para esse produto ficar mais líquido e a gente poder fazer essa interseção na peça, como um detalhe, como um efeito. A gente tem várias cores de wash, tá? A gente tem o cobalto, a gente tem o rutilo, a gente tem o manganês, a gente tem o ferro, tem várias cores. Normalmente, a sigla começa com 300 e alguma coisa, tá? 304, 303, 305 e por aí vai. Cada óxido, cada wash tem uma cor característica de acordo com o óxido que ele é produzido, tá? Só que aqui ele tem já a água e o fundente prontinho para a gente usar, e isso facilita muito o nosso trabalho. Alguns deles se movem, tá? Eu vou falando sobre as características deles, se vocês tiverem dúvida, pode escrever no chat que eu dou uma paradinha. Alguns deles se movem, então, por exemplo, a técnica que eu tô apresentando com o óxido de cobalto, se a gente for fazer com o óxido de ferro, o óxido de ferro, ele move um pouquinho mais, então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer um desenho. Talvez os óxidos melhores para se trabalhar com efeito, sejam esses que se movem. E pra gente trabalhar a técnica com o estêncil que eu tô utilizando hoje, são esses que não se movem. Aí vocês podem perguntar, você sabe todos os que movem ou não? A gente vai conhecendo à medida que a gente vai usando, tá bom? Eu ainda não tive tempo de testar todos em cada técnica que eu trabalho com eles. Então, o que eu vou apresentar hoje é uma que eu tenho certeza que vocês podem fazer, que não vai se mover, que é o óxido de cobalto. Certo?